E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas e vocês, sejam bem-vindos ao meu canal Gente, se o vídeo clica aqui em gostei e se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal Então amores, no vídeo de hoje eu vou levar a vocês, né amores, ali no Alecrim que é, sei lá, 5 minutinhos aqui de casa, né Vou lá na feira do Alecrim, tá amores, fazer algumas comprinhas assim de verduras, né Umas bananinhas assim que eu amo bastante e eu acho que em vilácio é mais barato do que eu comprando em mercado, sabe Tá chegando o dia de eu fazer compras de um mês, aí eu acho que é melhor eu ir logo aqui no Alecrim, entendeu, fazer as compras de verduras E nas compras de um mês eu faço basicamente as compras de um mês, sem verduras, né gente Inclusive vou mostrar aqui pra vocês o que é que tem de verduras, olha só Tem um limão, tem uma bichinha dessa, ó, de, acho que é pimenta de cheiro Deixa eu ver aqui Tem esses pedacinhos de melão E tem três batatas a doce, gente Só isso, viu, e tipo, a coisa que é mais importante em uma casa, né, que é alho, cebola e tomate Não tem nenhum E é isso aí, né amores, vamos lá nos fazer comprinhas na feira do Alecrim Prontinho, né gente, já cheguei aqui no Alecrim, estacionei a moto aqui E a feira fica lá embaixo Eu estacionei logo aí porque eu tava com medo de ir lá perto não ter, sei lá, algum canto, né, pra estacionar Eu vou levar duas Duas Obrigado 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 No caso do Chimichurri, é dois ou três? E tem de doze, tem de doze E dois é esse de aqui, o de dois é de rio Ah, esse tem pimenta, esse sem pimenta Ah, tá No caso do cem pimenta, aqui é dois? Não Não, esses daqui sem preço, aqui é dois reais, é esse? Ah, entendi Obrigado Obrigado Oi, quanto tá o pacatinho de alho? É dois, eu faço três por cinco aí Beleza Três por cinco Pronto, vou levar os três Obrigado Obrigado Cada bandejinha dessa é dois Dois reais, dois Dois reais, já é a marca Eu não posso estar trocando É porque tava machucado Quanto tá trocando? Dois reais, dois Dois reais, dois Qualquer um é dois Qualquer bacia é dois É De casa que o dono não manda vira bagulho Já que é como que ela vai vira bagulho Eu não imagino Dois reais é uma bacia, dois Não é? Não é? É É É É É A CIDADE NO BRASIL 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 foi, sei lá, 6 aqui foi 4, aqui foi 10 aqui foi 5, aqui foi 3, aqui eu acho que foi 2 e aqui foi 2, eu não sei mas é sobre isso aí então é isso né pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui em gostei deixa aí nos comentários, né amores, o que acharam desse blogzinho, explica porque desde 2019, né amores eu não ia na viradora do Alecrim já que eu moro bem pertinho, né, mas é isso aí e se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no meu canal